e fala galera do canal brasil diferente dos iguais para quem não me conhece me chamo ronaldo e eu de costumeiramente todos os todas as quintas e todos os finais de semana eu tenho encontro marcado com vocês e tenho convidados todos eles são especiais para mim e hoje eu vou trazer um cara que cuida de abelha até coloquei o nome dele aqui ó aristeu o homem das abelhas eu queria ouvir a biografia dele a história dele que eu sei que a história dele é maravilhosa e eu tenho certeza que ele deve ter muitas mas muitas histórias e esse canal é para isso para ouvirmos a história das pessoas e como é que diz pegarmos como espelho pegarmos como exemplo copiarmos o que é de bom da vida do aristeu então vou colocar ele aqui para que ele se apresente de uma forma melhor fala meu patrão boa noite boa noite como é que vai tudo bem muito prazer estar aqui na na vossa casa conversando com você e com seus telespectadores seus ouvintes seus seguidores grande alegria estar contigo ronaldo muito obrigado pela oportunidade de estar aqui te visitando é eu que agradeço né por você ter doado o tempo para mim eu queria pedir que você se apresentasse para as pessoas que estão chegando agora vão começar a chegar tem uma galera que é dos Estados Unidos mandei para vários grupos que eu estou lá da galera da Europa mandei para os meus amigos moçambicanos aqueles que tem sonho de vir para o Brasil então eu queria que você se apresentasse bem sou gaúcho é claro que é do Rio Grande do Sul né nascido em Porto Alegre me criei um pouco em Porto Alegre restante em Gravataí é cidade vizinha a Porto Alegre né é uma cidade hospedeira uma cidade dormitório de Porto Alegre aos anos 20 e poucos anos fui para São Paulo fazer faculdade e depois numa dessas andanças vim até Goiás conheci a minha esposa aqui depois casamos e e mori uns tempos em São Paulo para estudar eu e a esposa e depois nós mudamos definitivamente para Goiás porque ela é daqui dessa região então mudamos para cá e aqui estamos e possivelmente vamos ficar até que a morte nos separe olha quantos anos de casado é este ano fez 44 anos nós agora vamos para 45 ano que vem esse aliás em julho em julho agora vai para 45 anos cara eu fico feliz viu 45 anos de casado nos dias de hoje é difícil as pessoas ficarem querem 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 tá tanto tempo né ambos né se suportarem né é complicado mas é gratificante isso viu é um bocado é um bocado de sal que a gente tá comendo junto viu deu bem mas não deu um pacotinho viu pois é meu irmão cara estou feliz demais com isso é é eu quero fazer a propaganda para deles fazer o marketing queria que você aguentasse um pouquinho aí tá bom para já já as perguntas e eu e a galera que tá entrando também se quiser fazer alguma pergunta é eu gostaria que pode pode digitar aí então tá aqui o magal viagem tá dando boa noite para ó ó boa noite não aguardo tem também o nosso amigo Samuel no cume África lá de Moçambique é um é um jovem um menino novo mas tem uma uma postura de um adulto e tem aqui os seus canais que é o apiário galinati galera depois vai lá conhecer os canais dos meninos tem também aqui a família né Canadá e algumas curiosidade Aristeu Galinati que é o seu canal vamos lá para outra família voxteo tô lendo certo né voxteo 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 tem aqui a voxteo isso zanguisteo isso aí é o nome de que de abelhas é voxteo é porque é de vó e tem o vó zanguisteo né voxteo voxteo zanguisteo né voxteo vó zanguisteo e o vó tem o zanguisteo também que é o zanguisteo olha que bacana e vamos lá tem aqui a Marilene Oliveira tá essa Marilene tá é uma pessoa que está sempre nos apoiando eu fico feliz demais quando eu encontro os inscritos nos apoiando, porque a gente procura cada dia mais fazer o nosso canal em prol deles, né? Em prol dos inscritos. Principalmente desses que estamos apoiando. Obrigado, Matheus, por você estar aqui. Ela está dando aqui olá, boa noite. Vamos conhecer o amigo convidado. Vamos lá, gente. Tem abelhas galinati. Vamos lá ver o outro aqui. É Chil, né? Chil. Chil. Tem também o Radija. É, 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 Radija. Outra cadela. Meu filho me encheu de netas aqui, rapaz. Ê, papai. Meu filho me encheu de netas. Radija e tem também, vamos lá aqui, entrou aqui também a Glória Emanuele. Está dando boa noite, amigos da live. Boa noite, Glória. Se você tem canal, galera, após o o nosso podcast, vá até o canal da Glória e vamos conhecer a todos. Vamos apoiar os pequenos, tá? Canal da Glorinha. Dando boa noite, amigos abençoados. Seja boa noite. Boa noite, Glorinha. Glorinha é um amor de pessoa. De vez em quando eu dou uma passadinha lá nos vídeos dela. É, eu toda semana passo. Fregueza. Vamos ver, estou vendo a galera aqui. Tem mais a Rainha Galinati. Galinati e tem o Magal. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Magal. Que Deus te abençoe. Está dando boa noite para você também. Boa noite, Magal. Família Galinati. Boa noite e... Canal da Glorinha top. Então, vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. Você já começou falando mais ou menos, mas eu vou repetir, porque essa pergunta é a pergunta que eu gosto de deixar no shot. Então, eu vou... Lá onde eu falei para os meninos, lá no remix. Então, eu vou repetir. Aristeu, de onde você é? Porto Alegre. Porto Alegre. Olha que bacana. Vamos lá. Como foi a sua infância aí em Porto Alegre? Ou você foi criança para o outro estado? Não, eu fui criado até os oito anos de idade dentro de Porto Alegre mesmo. Num local chamado Vila Floresta. E lá eu fui uma criança normal, brincava, enfim, soltava pipa. Lá no Rio Grande do Sul chama-se Pandorga. Mas como foi a sua infância? Você falou que soltava pipa. Era igual a nossa infância aqui, tipo, como é que fala? Além de soltar pipa, aqueles meninos de correr na lama, na estrada de terra, andar de bicicleta. Eu fui uma criança muito doente e por isso a minha mãe me cercou de muitos cuidados. Não podia pegar sol, não podia pegar vento, não podia pegar chuva. Era uma criança doente. E eu fui me soltar mesmo dos oito anos em diante. Entendi. Aos oito anos meu pai comprou uma chacra lá no interior de Gravataí e nos levou tudo para esse lugar lá. Comprou uma enxada para cada um, comprou dois arados, comprou uma junta de boi e botou todo mundo na roça a trabalhar, plantar batata, plantar empim, plantar feijão. Fez uma chacra muito grande, com bastante arvoredo, bastante frutas, bastante coisa e botou nós no cacete, porque diz ele que criar dentro da cidade filho é só para se tornar vagabundo e maconheiro. Então você foi o menino da roça, né? Foi o menino de roça. É. De oito anos em diante eu comecei a viver. Fui curado de todas as doenças. Então vamos lá. E como deu aquela... esse negócio de você mexer com a abelha? Foi por causa da roça ou por causa de você ter essa... essa concepção que foi curada de todas as doenças que tem a ver com a abelha? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, na verdade é curar todas as doenças sim, porque eu me soltei, comecei a andar nos matos, comecei a trepar em árvores, comecei a caçar passarinho, comer tudo quanto é fruta que eu achava no mato, todos os tipos de frutinho que eu achava para mim era alimento, eu mandava para dentro. Era uma alegria total. E aí eu também era muito curioso, um menino curioso, um menino ativo, comecei a encontrar várias coisas, entre elas, cada buraco que eu encontrava na árvore, achava uma abelha, lá eu marcava no cérebro que lá tinha uma abelha dentro daquele buraco, né? Aí apareceu, apareceu um homem criando abelha lá na minha região, mas era tudo abelha europeia, não era abelha africana, tudo abelha europeia. Aí ele, apareceu um enxame no meu quintal, muito grande, aí eu fui lá e chamei ele, disse, olha, as suas abelhas estão lá no meu quintal. Ele disse, como assim minhas abelhas estão lá no seu quintal? Minhas abelhas estão aqui nas caixas, quer ver? Vem aqui olhar. Aí ele levou lá, mostrou as abelhas, né? Eu disse, é, mas tem umas abelhas lá também, é um monte lá, o tamanho da minha cabeça. Ele disse, eu vou lá olhar. Aí ele pegou e foi lá olhar. Ele disse, eu vou dar um jeito nisso agora. Aí ele trouxe uma caixa muito bonita, pegou aquelas abelhas com a mão, botou dentro da caixa, mas sem máscara, sem nada, assim, pegou com a mão, pegou lá, assim, com a mão, e botou dentro da caixa. Eu achei muito, muito bonito aquela atitude dele, muito lindo, aquela, nossa, aquilo ali me deu um, sabe, aquela sensação, assim, de, de euforia. Eu já tinha 16 para 17 anos nessa idade. E botou essas abelhas dentro da caixa. Eu disse, ah, que legal, mas isso aí é muito bonito. Aí ele disse assim, agora eu vou te ensinar a fazer um lugar para eu colocar essa caixa em cima. Eu disse, mas como assim? Ele disse, não, eu vou deixar essa caixa aqui no teu quintal, aqui, escolhe um lugar aí para nós colocar essa caixa. Desculpa. Aí, disse, ah, põe aqui, põe aqui, então. Aí eu arrumei um, uma lata lá, um negócio, e ele botou em cima. Aí me ensinou a fazer uns cavaletes lá para pôr essa abelha, essa caixa de abelha em cima, e eu coloquei essa caixa de abelha em cima, né? Mas eu não tive mais medo, porque ele fez aquilo lá, sem roupa, sem nada, com a cara limpa. Aí eu comecei a mexer nessas abelhas também, sem roupa, só de shortzinho, sem camisa, aquele garotão. Comecei a mexer com essas abelhas lá. Aí as abelhas cresceram, as abelhas ficaram gordas, as abelhas ficaram animadas, mas elas não me ferroavam, eram abelhas italianas. Aí quando foi um belo dia, ele disse, agora está na hora de colocar a melgueira. Eu disse, melgueira? Ele disse, é melgueira. Eu disse, o que é isso, melgueira? Ele disse, é uma caixa que a gente põe por cima, para elas produzirem o mel, porque até aqui elas só produziram as crias, dentro dessa caixa de baixo. E na caixa de cima elas vão produzir o mel agora. Eu disse, mas que legal, rapaz, é assim então? Ele disse, é assim, eu vou te ensinar. Trouxe a melgueira, colocou em cima, botou a tampa em cima da melgueira, e eu ficava lá, rapaz, examinando, abria aquela tampa, olhava para ver se ela já tinha arrumado o mel para mim, ele disse, não, vai ser assim, o mel elas vão arrumar só de setembro até novembro, por aí que elas vão arrumar o mel. Agora, ainda é no mês de agosto, agora a gente só põe a melgueira. Tenha calma. Então tá bom, então tenha calma. Tá, eu tô com calma então. Quando foi no mês de novembro, eu abri a melgueira, rapaz, tava amarelinho, cheio, mas cheio, cheio, mel de eucalipto, pensa no mel, coisa mais linda. Tava lotado de mel. Ele disse, agora é a hora de nós tirar o mel. Eu disse, como é que a gente tira? Ele disse, arrancando assim os caixilhos, e pegando o favo, tirando, cortando ele com a faca, e botando dentro de uma bacia, botando assim numa peneira, botando no sol para derreter o mel, para derreter, fica só a cera. Foi me ensinando tudo, e ele foi fazendo e me ensinando, foi me ajudando. Ah, dali pra frente, meu filho, coçar é só começar. Eu comecei, aí fiquei animado, fui lá naqueles matos, peguei a abelha, peguei e arrumei umas dez caixas, e o meu pai ia ajudando, meu pai ia junto, a gente cortava uma árvore assim, derrubava a árvore na raiz, para tirar uma abelha lá na copa, lá em cima, derrubava a árvore toda. Era um desperdício de jogar aquela árvore no chão, uma árvore bonita. Aí, tá bom. Quando foi lá, por um certo tempo, eu e o pai fomos pegar uma abelha, e essa abelha era muito brava, mas muito brava, pensa numa abelha brava, era africana. Nós nunca tínhamos encontrado uma abelha tão brava na nossa vida. Essa abelha botou eu e o meu pai para correr. Pensa, nós largamos tudo para trás, largamos tudo, largamos o machado, largamos o serrote, largamos tudo, largamos tudo, literalmente, 100% tudo para trás. Correndo. Até hoje, eu e o meu pai está correndo dessa abelha, de tão brava que a bicha era. Mas pensa, eu estava acostumado a ir tirar as abelhas, tirar o mel, só de shortzinho. Aí eu digo, ah, abelha é abelha, eu vou lá. Fui lá com o pai, sem macacão, sem roupa, sem proteção, sem luva, sem máscara, sem coisa nenhuma. Sentamos o machado no palco, quando demos a segunda, a terceira machadada, meu filho, as bichas desceram lá de cima desse palco e montaram no cangote da gente. Pensa, pensa, na correria, nós correndo dessas abelhas, sendo ferroados por as bichas. Assim começou o meu gosto de jovem pelas abelhas. Pronto. Quem vai gostar dessa sua história é um amigo meu lá de Moçambique, do canal Agro do Ezequiel. Ele vai gostar demais dessa história, tu vai ver. Vou dar mais uma... Boa noite, bicho geográfico. Tudo bom, bicho? Vou falar dos meninos aqui que acabaram de entrar, tá? Acabou de entrar aqui o Tiago, Tiago Foto Oficial, né? Está dando olá, boa noite a todos, acabei de chegar aqui na live. Saudações a todos, direto de Aracaju, Segipe. É isso aí. Agora vamos lá, bicho geográfico, dando boa noite. Dando boa noite para a Glorinha. Vamos puxando mais um pouco. Glorinha respondeu. Vamos lá, vamos descendo aqui, ver quem é a galera que está entrando aqui para não sermos injustos com a galera, né? Que está nos dando apoio. Magal, tá? Galinati é a família top. Obrigado, Magal. Opa, entrou aqui o nosso amigo do Ezequiel, do agro do Ezequiel, que eu estava falando para você. Oi, Ezequiel. Olha o Ezequiel aí, ó. Você falou nele, ele entrou. Está dando boa noite, amigo. Estou a arrumar a colmeia para colocar nas minhas fruteiras. Ó! Vou cuidar na polinização. Olha só! Cara, parece que eu estava divinhando. Eu falei, cara, quem vai gostar é o Ezequiel, porque eu sei que ele mexe com fazenda, ele mexe com plantações, ele mexe com esse tipo de coisa. Então, é mais ou menos a tua cara com a cara dele, né? Agro do Ezequiel, o canal dele. Boa noite, Ezequiel. Que Deus te abençoe. Aqui também entrou uma conterrânea minha, uma paraibanda lá na cidade de Coremas, Aparecida Monteiro. Obrigado, Aparecida. Está dando boa noite para todos nós da live. Que Deus te abençoe, mulher. Entrou aqui também a Calu da Bahia, caminhoneiro. Cara, também, eu acho que caminhoneiro também tem muita história para contar, né? Tem. Tem muita coisa para contar, né? Deve ter muita coisa para contar. Caminhoneiro, caminhoneiro numa live, eu acho que tem que ser uma live de 12 horas com esses caras. O canal da Glorinha está dando boa noite para você, Aristeu. Boa noite, Glorinha. Boa noite, mãe da Glorinha. Tudo bom? Olha só o que o Ezequiel falou. Irmão Ronaldo, depois peço o contato do homem. Eu sou cego nessa matéria, mas peço para aprender. Ou seja, depois eu vou passar o seu contato para ele. Ele quer aprender sobre abelhas para poder ele pegar e trabalhar lá na machamba, ou no sítio dele, né? Eu vou aprender com ele também. Pode contar que eu vou aprender. Um aprende com o outro, sabia? Exatamente. É assim, cara. Isso é que é bom, né? Para isso que serve no network, a troca de conhecimento, troca de experiência. Olha só. A galera às vezes fica... Eu agora vou puxar a orelha da galera, tá? A galera às vezes fica com receio de... de participar dos podcasts, de participar das lives. Só que, olha só, o tesouro que eu iria perder é o Aristeu, se caso o Aristeu não tivesse participado comigo. Como era que o Aristeu iria aproveitar da experiência do Aristeu? Como era que o Aristeu iria aproveitar da experiência do Ezequiel na machamba? Como era que eu iria aprender sobre abelhas se o Aristeu não conta essa história que, com 16 anos, conheceu o mundo das abelhas e está até hoje? Então, cara, para isso é muito bom. Por isso que eu falo, gente, participe das lives do Magal, que aí é uma troca. É uma troca de experiência. E daí você vai aumentando o network. Eu gosto de falar para as pessoas que quem não é visto não é lembrado. E outra coisa, Aristeu, você também vai ter uma live daqui a pouco, não é? É. Então, ó, ao sair do meu podcast aqui, vamos correr, vamos aproveitar o dente, vamos correr para a live do Aristeu. Quer conhecer melhor o Aristeu? Vamos para a live do Aristeu. Eu vou fazer com o Vogue Esteu. Então, bora lá. Ao terminar aqui, bora, bora, bora trabalhar a live do Aristeu com o Vogue Esteu. Magal está dando boa noite ao Agro. Vamos lá. Vou terminar de ver a mensagem da galera aqui para a gente continuar o nosso papo, tá bom? Eu vou dando boa noite aqui também para subir os meus canais aqui para o pessoal conhecer. Isso. O Magal colocou aqui, ó, o Aristeu conhece tudo de apicultura. Tudo não, Magal, só um pouquinho. Mas desde os 16 anos até agora é muita coisa, hein? Não, mas eu parei, eu parei, eu me desencaminhei. Olha só o que o Magal está perguntando aqui. Quais os tipos de abelhas que tem no apiário? no apiário não são, seria nem os tipos, né? A gente pode ter africanas, pode ter abelhas sem ferrão também, que seriam as abelhas brasileiras. Legítima abelha brasileira não tem ferrão. Você sabia que todas as abelhas de ferrão vieram de fora? Não sabia. Foram introduzidas no Brasil. todas as abelhas, as abelhas europeias, as abelhas africanas, todas foram introduzidas no Brasil. Entendi. Os padres jesuítas foram os que trouxeram as primeiras abelhas italianas, italianas europeias. Os jesuítas. Então, nós moramos num paraíso, porque até as abelhas não tem ferrão. Olha só que beleza. Não tem ferrão. Quando é uma abelhinha que não tem ferrão, é a legítima abelha da América do Sul. Quando é abelha com ferrão, é abelha de fora. Entendi. E sabe para que que os padres trouxeram as abelhas para cá? Você sabe da história? Não. Posso contar? Tem um tempinho? Não, pode contar. O canal é todo seu. Obrigado. Então, pessoal, vocês depositam 100 dólares aí na minha conta. Se o canal é todo meu... Manda um superchat aí para o... Manda um superchat aí para o Ronaldo. Sabe o que é, Ronaldo? Os padres... os padres vieram colonizar o Brasil, né? Começaram catequizando e tal. Aí eles tinham necessidade para a missa, eles tinham necessidade de uma... de uma vela mais duradoura. aí o que é que eles fizeram? Eles começaram a criar abelhas para poder... para poder colher a cera. E as primeiras velas não eram de parafina, eram de cera pura. Então, os padres trouxeram as abelhas europeias para poder colher a cera. As abelhas fazem muita cera. É igual alguns funcionários públicos, fazem cera para caramba. as abelhas faziam cera, o padre colhia, fazia as velas, você está rindo, né? Faziam as velas e daí começou a cultura, a cultura da criação europeia de abelhas no Brasil. E aí eles viram que as abelhas estavam dando também muito mel. Aí eles começaram a desenvolver a apicultura no Brasil e com isso principalmente no sul do país, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Foi onde mais desenvolveu a abelha europeia. Argentina, Uruguai, Paraguai também tem muita. Exatamente por causa dos padres jesuítas que vieram, os monges, os monges jesuítas que vieram para o Rio Grande do Sul se instalaram ali nas regiões das fronteiras como Uruguaiana e depois vieram descendo, né, Caxias, vai para Porto Alegre e enfim, vieram expandindo a cultura jesuíta no Rio Grande do Sul e depois foi se expandindo o resto do Brasil. É tanto que a abelha europeia ela se dá mais no sul do país porque elas são abelhas de frio, elas não gostam de calor. A europeia ela não se adapta no calor. No calor, como aqui no estado de Goiás, ela não progride muito, ela não tem muita validade, ela não tem muito progresso, não. Mas é no sul do país, de São Paulo para baixo. São Paulo para baixo em termos de mapa, né, para baixo quer dizer no mapa. Para cima no mapa é para o norte, nordeste. Você entendeu? Resumidamente foi dessa maneira que a abelha europeia entrou no Brasil para a finalidade de produzir cera para os padres fazerem as velas. Que bacana, que história maravilhosa. Eu não sabia disso, não. Aí você falou sobre o... Os funcionários públicos fazem cera, eu estava lembrando era dos jogadores. Eu sabia de cera do jogador, mas... Rapaz, tem um ai que vive no chão. É, né? Acabou de entrar alguns canais aqui, eu vou falar deles novamente, entrou aqui o... o Fala de Nakala, é mais um moçambicano, acho que é da cidade de Nakala, né? E deixa eu ver se tem mais algum... Tu não está usando moderar mais ninguém, não, né? Não, às vezes eu modero, eu acabo esquecendo que como eu uso o... Na verdade, eu não tenho o costume de moderar, eu vim aprender a moderar agora há pouco tempo. É, porque tem vários moderados, aí eu estou vendo vários moderados. É, porque... Vários de azulzinho. Eu acho que ficou moderado da outra vez. É, pode. Até, até, nem o Magal estava moderado, está vendo? Está, está todo mundo sem moderação, todo mundo. Se você estiver acutado, se você estiver... Boa noite, Cris Lima, tudo bom? Vai falando com a galera aí, enquanto eu vou moderando aqui. Vou moderar o Magal. Boa noite, DJ Jovanildo, tudo bom? Fazia tempo que eu não te via, DJ Jovanildo. Vou moderar aqui, opa. Calu está aí, Fábio está aí também, canal da Glorinha está aí, eu vou contar, entrou o canal do Elvis, deixa eu ver primeiro aqui a mensagem do... o Magal deu boa noite para o rapaz de Nakala, né? Agora, o Calu falou, faço vídeos viajando pelo Brasil, na maioria dos vídeos, Nordeste, Bahia, Segipto, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Ô, Calu, Calu da Bahia, quando você estiver na Paraíba, estiver ali passando pela cidade de Coremas, faça um vídeo lá, meu irmão, muito para mim, para poder matar a saudade da cidade. Entrou também aqui o cara lá do Alabama, Elvis Cordeiro, é um pernambucano, que mora no Alabão, vou moderar ele aqui também, se vocês quiserem conhecer, ele abriu um canal agora há pouco tempo, e está começando agora, precisa de alguns inscritos para ajudá-lo. Moderei ele aqui. Muito bem. Vou moderar aqui o Sadik, que acabou de entrar também. Se vocês quiserem 10 inscritos, venham em todos os meus 10 aí, que eu volto pelo estúdio. Sadik é mais um moçambicano, é um cara que participou do meu canal, é um cara super inteligente, é um menino que também tem uma história de superação, um cara que morou em orfanato, foi criado em orfanato, e superou todas essas mazelas que a vida passou por ele. Que bom, parabéns. 50 pessoas que estão nesse momento assistindo, pessoas da Europa, pessoas de Moçambique, pessoas do Brasil, e pessoas dos Estados Unidos. Que Deus abençoe a todos. Amém. Um pouco aqui. Ó, Magal está falando, manda o link, Aristil. Magal está pedindo o link, se você quiser mandar o link aí, pelo chat. Cheguei atrasado, Sadik. Chegou no Sadik, ele acabou de entrar, só tem meia horazinha. Como é que é o link? O que seria o link? O link, quer dizer, é o link do seu canal, para você colocar no chat. Mas eu estou dando o olho aqui, ó. Mas qualquer coisa, Magal, como eu moderei, dá para a galera poder clicar em cima, e visitar o canal dele, para ele não sair daqui. Outro detalhe, eu também deixo todos os canais, eu deixo todos os canais em, lá no, como é que diz, lá em cima, lá na descrição, para que as pessoas vão conhecer a todos. Não está aí, não está saindo aí o que eu estou falando, eu acabei de escrever aqui, aqui Magal, não saiu aí? Saiu. Saiu, apiário aqui Magal. Modera então o apiário aí, para o Magal enxergar melhor. Vou moderar aqui. Pronto, moderei. Então. Eu não sei como é que manda o link, eu mandei o link agora, vamos ver se apareceu aí. O apiário já dá, mandou, apareceu aqui, apareceu o link. Eu acho que você não conseguiu mandar o link quando você não estava moderado, mas como você está moderado, você consegue. Ah, pois é, então tá. É isso, então. O Magal está dando o bolo para Sadiq, depois Magal, vai até o canal do Sadiq, dá uma olhadinha lá, Sadiq também vai até o canal do Magal, vai dando uma olhadinha. Gente, é assim, para vocês que estão entrando agora, o canal Brasil do Fere dos Inguais foi criado para ajudar os canais pequenos. Eu também sou um canal pequeno, porém, quero dar as mãos a vocês e quero ir junto com vocês para o topo. Eu sozinho não vou conseguir, vocês sozinhos também não vão conseguir, então, nada melhor do que nos juntarmos, nos unirmos e chegarmos juntos. Ah, entendi, Magal, link da minha live quando eu estiver fazendo, tá bom, Magal. Entendi. O agrador Ezequiel está dando boa noite para o Magal, estamos falando aqui, a galera aqui interage bastante, estamos aqui debulhando, olha só, o canal do Agorinho, estamos aqui debulhando feijão de corda maduro. Cara, isso bate uma saudade. A gente está acostumado a mexer com isso, isso bate uma saudade. Você sentar lá, sentar na calça e debulhando feijão. Ronaldo, modera o Canadá e algumas curiosidades. Manda um oi aí para eu poder ver ele, que ele já deve ter ficado lá para cima. Ah, está aqui, está aqui. Vou deixar. Eu estou trabalhando para monetizar esse canal também. Ó, moderei. Vai conseguir monetizar todos, você vai ver. Esse é o Vogisteu. Só questão de tempo, questão de tempo. É. Deus abençoa que dá certo. Esse é o Vogisteu. Vogisteu também quero, eu quero, eu quero, monetizar também. Por exemplo, eu coloco aqui, todas as nossas abelhas são fortes. E eu acho que ele quis dizer e muito, e muito ferrão, né? Ixi. As abelhas da África. Cris Lima, acabou de entrar e colocou boa noite, irmão Aristeu e a todos da live. Graças a Deus, consegui agora. Obrigado, mulher. Obrigado por você estar junto com a gente aqui. A sua presença é fundamental. Modero Vogisteu também. Modero Vogisteu. Vogisteu, tá aí. Moderar, pra galera poder, moderar a Cris também, pra quem quiser conhecer a Cris. Pronto, moderei o Vogisteu. Vamos lá agora, o... Galera, vocês têm curiosidade de conhecer o que que é mel cristalizado, o que que é mel puro, mel orgânico, mel cru? Eu tinha colocado aqui já essa pergunta, então, aproveitando que você levantou essa lebre, explica pra gente, porque assim, passa aqui na porta da gente, várias pessoas vendendo mel, e tem muitos que colocam até um pouquinho de favo lá dentro do litro ali, mas eles falam que, olha, o mel é puro da abelha, coisa e tal, e a gente sabe que não é, mas a gente é obrigado, às vezes, a comprar. Explica pra gente qual a diferença do mel puro, do mel cristalizado, do mel puro, realmente que vem da abelha e aquele que as pessoas industrializadas, tem o cristalizado e industrializado. Tem o mel industrializado e tem o mel batizado. E o mel puro, e dentro do mel puro tem o mel orgânico e tem o mel orgânico e cru. A diferença é o seguinte, o mel orgânico e cru, ele não, o mel orgânico e cru, ele cristaliza. Ele fica, ele fica igualzinho uma chimia, é uma palavra do Rio Grande do Sul, igualzinho uma margarina, uma palavra de São Paulo. Ele fica pastoso, pra você entender. Ele, você vira o pote de boca pra baixo, ele não cai. Ele fica grudado dentro do pote, ele fica com uma massa. A maioria dos que a gente compra aqui é assim. Aquele ali é o mel puro. Aquele ali é o mel puro. Orgânico e cru. O mel que é orgânico, mas é cozido ou fervido em baimaria, ele nunca cristaliza. Esse aí, ele é queimado 50% das propriedades do mel, as propriedades naturais, é queimada na hora que ele foi fervido em baimaria, que ele foi aquecido no fogo. Ao ser aquecido no fogo, em baimaria, o mel, ele perde 50% das propriedades, e isso não sou eu que digo. Entra no Google e pergunta, mel aquecido perde as propriedades? Entra agora no Google alguém que tenha curiosidade. Mel aquecido perde as propriedades? O Google vai te dizer, perde 50% e ainda produz uma toxina altamente maléfica para o fígado. Faz mal para quem come. Esse é o mel aquecido. Então tem mel cru orgânico, é o que cristaliza. Mel orgânico e aquecido, ele nunca mais cristaliza, ele não volta ao estado cristal, ele não volta ao estado que ele foi colhido pela abelha na flor. Ele vai ficar a vida inteira líquido. Então tem esses dois tipos de mel no mercado, eles são mel puro, são mel de abelha, porém, eles não são o mel que é esquentado, o mel que é fervido, ele não é altamente benéfico para o nosso corpo. Ele é puro, mas ele não é cru, ele foi queimado, foi tirado as propriedades do mel. Então você chega no submercado, na gôndola, no submercado, está lá uma garrafa de mel, aí você pega ele, ele não está mais líquido, você faz assim, a bolha não volta do fundo, não vai de cima da tampa para o fundo. Esse é o mel que você deve levar para casa. Esse é o mel cru. Se você chega na ronda do supermercado ou da farmácia, pega o mel, faz assim, e ele rapidamente a bolha sobe e desce, esse é o mel benzido. Esse é o mel pode ter sido fabricado e pode ter sido apenas esquentado. Aí a certeza já é outra, vai para outro patamar. Como eu sei que o mel é puro, que o mel é orgânico, que o mel é bom, só comprando do apicultor, na farmácia ou na gôndola do submercado, é muito difícil você descobrir isso, a não ser que ele tenha azedado, que ele tenha apodrecido, que ele esteja muito na cara a falsificação dele. Porque, infelizmente, a China principalmente produz um mel muito parecido com o mel da abelha. É o mel chamado mel caro. Não sei se vocês já viram esse mel que tem nas gôndolas do submercado. Eles falam ali que é glicose de mel, que é glicose de milho. E eles falam mel caro, mas eles falam glicose de milho. Não é mel de abelha. É glicose de milho. Eles fazem muito parecido. E eles compram todo o mel brasileiro. Todo. Todo, levam tudo embora para a China. Agora não, porque o governo deu uma boicotada nas exportações. Está sobrando mel no Brasil porque tem muito boicote aí, infelizmente. Não é culpa de um governo apenas, é culpa de uma política geral que está aparecendo aí. Infelizmente, os apicultores estão sofrendo muito no Brasil nesse momento por falta de vender o seu mel, o seu produto. O mel falsificado é o mel que está mais barato nas gôndolas do submercado. Aí você diz assim, ah, então vou ficar esperto, só vou comprar mel que tenha um custo elevado. o mel normalmente ele custa 80 reais um litro de mel. Aí você diz assim, não, mas aqui na minha região como tem muito mel sobrando, o mel aqui está 20 reais o litro. Desconfia. Desconfia. Porque é mais vantagem você pegar o mel e dar para as abelhas comer do que vender mel a 20 reais o litro. Entendeu? Mel puro. Agora, mel falsificado tem bastante aí de 20, de 15, tem bastante por aí. Então você cuida, abre o olho, vai atrás de coisa barata, coisa em todos os sentidos. Você pega e compra um carrinho, um fusquinha barato aí, você diz assim, não, não vou comprar carro zero, vou comprar um carrinho de dois mil, de mil reais. Meu amigo, tu está lascado. Pode contar. Tu está lascado. Não estou dizendo também que você tem que comprar um Mustang, uma BMW, uma coisa chique, tem que botar a mão onde alcança. Mas em termos de mel, é muito difícil você conseguir fazer a prova, ah, eu vou fazer a prova do palito de fosso. Ah, prova do palito de fosso. Outro dia um cara foi fazer a prova do palito de fosso, pegou o mel falsificado, molhou o palito lá, o palito acendeu. pegou o mel bom, molhou o palito de fosso no mel bom, o palito também acendeu. Aí veio o genro dele que disse assim, vamos ver se acende agora. Botou água buricada, água buricada, ele molhou o palito de fosso na água buricada, riscou, acendeu também. Então, esse negócio de palito de fosso é furada, não funciona. Entendeu? Para fazer o teste do mel, existe, existe um produto que se compra nas casas veterinárias, chama-se iodo teta de vaca. Ou seja, é um iodo que a gente aplica dentro da teta da vaca, a teta está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, e você tem o furinho, põe a seringa aqui no buraquinho do teta da vaca e espreme e faz uma massagem para tirar a inflamação, a mastite. É o iodo teta de vaca. Aquele iodo teta de vaca, aquele você põe numa tampinha, num recipientezinho, põe o mel, num pires, num prato, põe o mel puro, mistura ele, o mel puro não altera as características. Põe o iodo teta de vaca num outro prato e bota o mel falsificado e mistura, aí mostra toda a falsificação. Ele separa, ele separa o açúcar, ele separa a água, o que tiver vai ficando separado com o iodo teta de vaca. Só assim para você conseguir. Uma hora eu vou fazer um filme, vou postar no meu canal, mostrando a diferença entre o mel puro e o mel falsificado. Dessa maneira você consegue fazer, só com o iodo. Mas a gente encontra nas casas veterinárias iodo teta de vaca. Faz um tutorial, porque é muito bom. O que você pode falar, imagina, tem muita gente que deve até mesmo criar abelha, acho que criar abelha ele já sabe, mas tipo, não para criar abelha, mas para comprar o mel e não deve saber disso. Eu não sabia. O Ezequiel, eu acho que deve saber, porque o Ezequiel, ele mexe com isso, ele é médico veterinário, mas eu não sabia. Olha o que o Magal escreveu aí, o que o Magal escreveu está certo. Vamos lá, vou ver aqui o que o Magal escreveu. Eu vou falar desse rapaz que acabou de entrar aqui, Fábio Ferreira, YouTube, seja bem-vindo, Fábio, que Deus te abençoe, depois vamos conhecer o canal do Fábio. Vou falar aqui do DJ Ivanil, do Saraiva, que eu ainda não tinha falado dele. Ele entrou aqui já faz um tempinho, mas eu não tinha chegado ainda na mensagem dele. Está falando do livro, que Deus te abençoe, DJ, depois vamos lá no canal do DJ. a Cris, tudo bem? Sim, amigo, já falei da Cris. Magal, boa noite, Cris Lima, vamos lá. A Piário. Vamos agora ver alguns canais do Família Galinati. A Piário Galinati, para vocês poderem assistirem. e assistirem. Canadá e algumas curiosidades. Aristeu Galinati, que é o nosso convidado. Vogisteu Galinati. Tem um Magal que está dando boa noite para Fábio. Zangisteu Galinati. Abelhas Galinati. E o Aristeu só no Própolis ali, né? Shell Galinati. Eu dei uma tossida aqui e lembrei do Própolis. Radija Galinati. Nosso amigo Josias, o grande gesseiro, o grande trabalhador de gesso aqui, um grande profissional de gesso. Ele colocou noite, meus amigos, cheguei agora na live. Como é que estão vocês? Tudo bom? Josias Martins, estamos tudo bem, meu irmão? Que Deus te abençoe. Rainha Galinati. Estava faltando a rainha. Ah, falta ainda a família, ainda. É 10? Poder ajudar a Cris Lima, nosso amigo, bora, vamos ajudar, galera. Então, vamos lá. Vamos chegar na Cris Lima novamente, eu vou divulgar o canal dela, tá? Para a gente poder... Família Galinati. Olha aí, galera, completou as 10, né? Para vocês poderem ir lá e visitar um por um. Aproveitando que nós estamos com 424 pessoas assistindo, daqui a pouco a galera começa a fugir, começa a partir para outras lives, e também... Passou de 400, que beleza. 424. Que bênção. Boa noite a todos. Nós estamos agora... Não esquece o joinha aí na live. Não esquece o joinha. Estamos com 194. É, joinha. Ó. A Marilena Oliveira está dando boa noite para a Sadique. Está dando olá, Sadique. Deus abençoe. Vamos pulando aqui. Sadique. Todo dia. Sadique, grande pessoa. É um cara inteligente. Sadique, eu gosto de Sadique. Vamos lá. Capiário. Estou tentando ler a mensagem de um por um. Ah, tá. O Magal está falando lá do link. Como você não... 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 Como é que fala? Não programa a live, aí ele quer divulgar o link. Mas, galera, daqui a pouco... Assim que nós saímos... Eu vou aprender depois, Magal, a fazer a programação. Quando nós saímos do nosso podcast, nós vamos direto para o... no canal do Aristeu. Vamos direto para lá. Eu deixo depois aonde vai ser o link do canal. Beleza. A Cris Lima colocou estou em viagem, por isso estava muito ruim a internet para mim entrar na live. Mas, graças a Deus, consegui. Obrigado, mulher. Galera, após o termo desse podcast, eu queria que vocês fossem no canal de todos, de um por um, e assistissem o vídeo de todos. Aqueles vídeos que você se identifique, se inscrevam, deixem um joinha, deixem uma mensagem, ajudem os pequenos. Boa noite, Nativo. Os grandes já não precisam de ajuda mais, tá? Só nós que somos pequenos. Estamos começando, estamos nos matando aqui. Vamos aqui, estou puxando aqui. A galera, a galera é, como é que diz? é muito ativa, né? Olha lá, o que o Magal colocou. A gente tem um programa, já aconselhei a programar e colocar capas com o DJ Giba de Mildo. É isso aí. Moderei, estão todos moderados, a galera. Calu da Bahia. Calu, então eu vou depois vou deixar o meu o meu contato para você poder entrar e sentar comigo, para a gente poder marcar um podcast, tá bom? Eu acho que na próxima quinta agora, vou combinar melhor com ela, mas eu acho que é a nossa Emília Curiosa, a nossa amiga Emília. esse vai monetizar, você vai ver. Vamos ver o que é que é. Obrigado, amigo Magal, pelo carinho de desejar saúde para minha filha, Deus abençoe sempre a todos que estão orando por ela. Amém. Olha a Emília chegando aqui, ó. Boa noite, boa noite, Emília. Ó, a próxima, a próxima live de quinta-feira é sua, Emília, é sua. Josias está falando, Ronaldo, estou na luta para poder monetizar meu canal, não está sendo fácil. Cara, quantas horas você falta para monetizar? Porque eu acho que inscrito você tem, está faltando horas, né? Mas, bicho, realmente está difícil, tem muita gente que está sofrendo. Nós estamos com 499 pessoas, muita gente está sofrendo, mas vai conseguir, não desista. É só uma coisa que eu aprendi, é você empurrar material, é trabalhar, é constância, é programar a hora e programar os dias certinho e enfiar vídeo no YouTube, que é o que o YouTube quer. É isso mesmo. O Calu está falando que ele faz live na terça, às 20 horas. Vou assistir, meu irmão. Vou assistir sua live na terça-feira. Marilena Oliveira falou, se entende curiosidades. mel é difícil achar. Estou lutando para conseguir monetizar também, ainda tenho só 7 horas de visualização. Mas vai dar certo, meu irmão, vai dar certo. O seu canal, você começou agora. Vai chegar lá. ó, Magal, nós estamos com pico de 518, Magal. A Emília falou, nem tenho mais prazer de comprar mel. Magal, não. Aristeu, nós estamos com 15 e 14, Aristeu. Ó, tá bombando, hein? Tá, graças a Deus. Deus seja louvado. Acho que é por causa do sábado, amanhã não vai trabalhar, né? Então, penso eu que seja isso. Aí fica procurando lives. Eu mesmo, eu fico procurando. Deixa eu ver aqui. Like 194. Deixa eu ver quanto é que tá agora. Tá com 197 de like. Deixa o like, pessoal. Isso. Bora deixar o like. Nós estamos com 502 pessoas. Nós temos o quê? 40% de like. Tá bom, porque a galera fala que é 10%, né? Então, quanto mais like, melhor. Ô, Aristeu. Ah, tá. A Cris perguntou como se chama o amigo que tá dividindo a live com o irmão Aristeu. Cris, me chamo Ronaldo. Boa noite, amigo. Vamos lá, vamos descer aqui um pouco. Tô tentando puxar as mensagens do pessoal, né? O pessoal que tá ativo, pra não ser injusto. Olha só o que aqui o DJ falou. O DJ Ivanildo falou pra você, Aristeu. Rapaz, eu tava assistindo o teu último vídeo. Nem com roupa protetora eu ficaria ali perto. Ai, meu Deus do céu. É. Nem com roupa, né? Mas, olha, o Magal falou um negócio interessante lá em cima. Ele disse o seguinte, pra descristalizar o mel, como é que se faz, então? Se não pode colocar na banhe-maria, se não pode colocar na banhe-maria, tá dando microfonia aí, Ronaldo? Não. Tá bom? Se não pode colocar na banhe-maria, você faz o seguinte, você põe no sol, põe ele no sol e ele descristaliza fácil, fácil. Entendeu? O sol, se ele esquentar muito, você não deixa no sol do meio-dia, porque o sol do meio-dia, ele costuma dar mais de 50 graus. O sol, né? Se você deixar lá no sol. Pronto, eu tirei o som aqui do notebook, que daí não aparece mais o som aí. Você põe... Eu quero dar um bom noite e dizer que seja bem-vindo o DJ Adam, Adam Oficial. Então, o Magal colocou lá, segundo o Ministério da Agricultura, até 45 graus, o mel não queima as propriedades. Entendeu? Até 45 graus. Aí você pode dizer assim, mas escuta, você vai ficar lá com o termômetro medindo o sol se ele está a 45 graus, se ele está a 40. Eu acho que a gente tem que usar o bom senso. Sabe? Não põe no sol do meio-dia. Põe no sol de 9 horas da manhã até 11 horas, mais ou menos, o mel. E, de preferência, o vidro ou o pote fechado, de boca para baixo, porque ele começa a descristalizar do fundo, para a tampa. E aí ele vai descristalizar tudo, todinho, fica descristalizado. Agora, se você acha que, não, ele está pastoso ainda, eu quero mais descristalizado, então você deixa até 11 e meia da manhã e depois você põe lá para as 3 horas da tarde novamente, se não descristalizou tudo, que ele termina do sol da tarde para até as 5, 5, 6 horas da tarde, ele termina descristalizando todinho. Dessa maneira, você vai ter o mel descristalizado, você vai ter o mel cru, descristalizado, e não é o mel queimado. Entendeu? Bacana. Quero dar boa noite ao canal Palavra e Oração, dando boa noite para mim, boa noite para todos, boa noite, que Deus te abençoe, seja bem-vindo, volte sempre, tá? Todos vocês, volte sempre, eu tenho o podcast todas as quintas e todos os sábados, tá? Já me inscrevi no seu canal, obrigado, Cris, depois com 48 horas eu devolvo o abraço, tá bom? Eu também volto pelo estúdio, em todos. Pelo estúdio é bom, né? Pelo estúdio não tem esse problema. Já fui, foi muito, Magal. Magal, eu já fui, foi muito, inclusive, viu, Ronaldo, Desenvolvi alergia, depois do coronavírus, eu desenvolvi alergia contra a ferroada de abelhas. Olha! É, agora, agora me tapa aqui, ó, as narinas, a ferroada me afeta as vias nasais. Eu tenho que tomar, toda vez que eu vou para o apiário, eu tenho que tomar antialérgico, comprimido de antialérgico. Hoje eu assisti um vídeo, até mesmo para, para poder debater com vocês, eu assisti um vídeo de um rapaz que ele ficou assim, próximo do, botando a abelha um pouquinho, a abelha subiu assim, ó, ele fez tipo baia meio bigode, só de abelha, assim, ó. Aquele monte, assim, eu fiquei me arrepiando, só ia assistindo, eu me arrepiava e ficava me coçando todo. Não, mas isso aí é fácil, sabe como é que você faz? Isso aí é fácil. Você pega uma água com mel, faz uma aguinha com mel e passa no rosto, passa no rosto aqui assim, passa na sobrancelha, passa no rosto, aqui, e você se expõe assim, onde tem abelha, para todo lado, as abelhas campeiras vêm para lamber o mel. Aí você pode fazer uma fotografia com a cara cheia de abelha, elas não vêm para te ferroar, elas vêm para lamber o mel, só para comer o melzinho. Aí você diz assim, ó, posa de, sabe, de super-homem, de herói, ó, olha aí, eu sou o cara, sou o valentão, mas na verdade, as abelhas estão ali só para tomar o xaropezinho delas, só para comer uma coisinha. Tá doido. Só para fazer uma boquinha. Entrou também o outro rapaz, moçambicano, o Mano Diego, lá de Moçambique, porém, ele está aqui no Brasil. Vou pular aqui um pouco ou coisa, estou aqui para dar salve, dar o meu like e força para vocês. Obrigado, meu irmão, que Deus te abençoe. Vou pular um pouquinho aqui, talvez se tem mais alguém novato aqui para me poder falar deles, porque já está próximo de acabar. Já? Nem senti. Pois é, já está com quase uma hora, daqui a pouco acaba. Deixa eu ver aqui o que colocou aqui. 57 minutos já que a gente está conversando. Pois é. O canal Palavras e Oração falou, Ronaldo, eu estava gravando um vídeo na mata. Quando eu mexi no cipó, imagine, a Europa me pegou. Está vendo aí? Dá medo, dá medo. Olha, entrou aqui, está vendo aqui? Não podia deixar, eu vou até... Vamos falar três minutos sobre o Propos, viu? Beleza. Só para fechar. o nosso amigo moçambicano, Rafael Eufraz e Firi. Está dando abraço aí para vocês. Está dando bom dia, porque lá já já passou de meia-noite, né? Então é bom dia. Obrigado, Rafael, pela força, meu irmão, que Deus te abençoe. Depois vou no canal do Rafael, Rafael Eufraz e Firi. É um moçambicano, um cara, gente boa. Está sempre nos ajudando aqui. Amém. Deixa eu ver se o Aristeu foi picado. Ô, a mamagota que aconteceu, o Aristeu já foi picado pelas abelhas africanas? Ixi, eu falei já que já já fui picado e muito. Desenvolvi até alergia. Deus Poderoso. É. A carreira que a carreira que elas deram em mim, no meu pai, lá valeu, quando era jovem. O canal Palavras de Oração é engraçado demais. O que ele falou assim, cara, eu não vou dar xarope para elas, não. Ô, 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 Dativo, eu vou te ensinar, faça aí um heladinho no rosto e vai para o meio das flores aí que tu vai ver uma coisa. Não, mas o Dativo, ele fica, você sabe, né, que o Dativo fica no meio do mato lá, cara. Então, só vai estar no meio do Dativo. O Dativo tem um canal chamado Dativo Soares Soares e tem esse canal Palavras de Oração. É isso. Vamos lá. Então, Aristeu, nós já estamos acabando. O que você pensa, primeiro, vamos lá, qual o nicho dos seus canais? É, o Galinati, o Apiário Galinati é só sobre abelha, colmeias, aí eu fiz mais alguns canais de apoio que também foram crescendo, como o Voguisteu. O Voguisteu, ele está com quase mil inscritos já e quase mil horas. Então, ele está correndo inscrito e horas juntos, os dois juntos. Então, ele está indo para a monetização. aí eu joguei também abelha, abelha no Voguisteu. Abelhas Galinati é outro que eu ponho abelhas. Rainha Galinati, eu ponho abelhas também. E tem o... o Shell Galinati, é a cachorrinha do meu filho, aí eu ponho só coisas assim, só coisinhas assim, bichinhos, as artes da cachorrinha, é um canalzinho de apoio, sabe, para apoiar os canais quando eu chego nas lives com 10 canais e dão uma diferença, 10 joinhas. E segura bastante o chat. A Radija Galinati é outra cadela do meu filho, a Rottweiler, que também é a mesma coisa que a Shell, parecido o canal, só não repete os vídeos, são vídeos diferenciados. Eu tenho o Aristeu Galinati, que é o outro canal que eu ponho também algumas coisas sobre abelha, algumas outras coisas. Tem o canal, o canal Canadá e algumas curiosidades, que eles têm muito vídeo que eu posto do Canadá, que eu vou lá visitar meu filho e faço ali 50, 100 vídeos, e depois vou desolvando esses vídeos em forma de mostrar a cultura do Canadá. E algumas coisas daqui também, algumas curiosidades daqui, eu também posto lá, como eu postei os ovos do urubu, o urubu colocou os ovos dentro de uma casa e eu achei aqueles ovos muito grandes, muito bonitos, parecendo ovos de peru, perua, e coloquei uns ovos azuis, e tal, aí depois nasceu o casalzinho de filhotinho, os pintinhos de urubu, aí fui até 100 dias, com 100 dias os urubus voaram e foram embora. Mas até hoje eles voltam na mesma casa para visitar a casa e tal, para olhar como é que está aí, onde que eles nasceram. E tem esses canais aí, então, são todos eles assim, são tudo de apoio. Só que como eles foram crescendo, o Canadá, como as curiosidades, tem 1.300 inscritos e já tem mais de 2.000 horas, então ele já está indo para o lado da monetização também. Então, eu aproveitei esses detalhes aí, estou injetando um pouco de combustível nesses dois canais paralelos, para ver se chega também, para me ajudar alguma coisinha nos dólares aí, porque vocês todos sabem aí na plataforma que não é fácil não a gente conseguir essa vitória aí. E tudo em nome de Jesus, nada da gente se apavorando, fazendo mutreta, comprando horas, nada dessas coisas. Tudo organicamente, vai crescendo, vai de uma maneira bacana, e um ajudando o outro. Agora, eu quero falar só um pouquinho sobre o Própolis. Pode falar. Que vocês precisam usar o Própolis. O Própolis, ele está combatendo coronavírus e dengue, viu? Você toma uma gota por quilo de peso dividido em dois. Metade, por exemplo, se você pesa 60 quilos, é 60 gotas por dia. Você toma 30 gotas à noite, à tardezinha, à noitezinha, e 30 gotas pela manhã cedo. Pode ser pingado na água, no mel, ou pode pingar direto na boca, como eu pinguei ainda agora. Daqui um pouquinho, eu vou tomar mel, açafrão, copaíba, hortelã, e própolis. Isso é importante para você higienizar a boca antes de dormir, porque todos os vírus que você pegou durante o dia, ele se armazena na garganta. E à noite, se você higienizar com própolis, eles matam os vírus e jogam tudo para o estômago, aquele, todos aqueles vírus, aquelas bactérias que estão em cima da língua, na tua garganta, eles descem todo para o estômago, eles não descem para o pulmão. Dessa maneira, você está livre de você pegar qualquer doença, qualquer enfermidade grave. Teria alguma pergunta sobre como fazer o própolis, como se consegue? Como é que faz, então? Fala aí. Como fazer o própolis? Pode fazer as duas perguntas? Pode responder as duas perguntas? O própolis, ele é um líquido, ele é uma pasta, uma pasta grudenta e preta, que a abelha tira da árvore, tipo uma resina, e põe nas frestas da caixa, para propolizar, para tampar, para fechar, para não entrar vento, não entrar animais, não entrar insetos, não entrar bicho. Eu vou lá, com a faquinha de ponta, tiro aquele própolis, trago para casa, coloco dentro de um vidro e coloco 50% de álcool de cereal. Então, o álcool de cereal fica 60 dias curtindo esse própolis, tirando as propriedades do própolis, depois eu pego e passo num filtro, num papel toalha, dobrado em dois, três, quatro, para ele filtrar. Só cair mesmo a essência do própolis e a borra do própolis, aquele betume, aquela resina do própolis, ela fica toda no papel. Então, só cai na parte de baixo do recipiente o extrato do própolis, que é isso aqui, deixa eu ver se consigo mostrar. Deixa eu ver se é aqui, ó, tá vendo cair aí? Tá vendo? Pingou? Pingou? Pingou aqui, ó, 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 tô cuidando para não pingar no teclado do computador, que daí já era. é, já era. Já era. Então, esse aqui é o extrato de própolis, ele é 50% de concentração. Aí, o meu própolis, ele dura cinco vezes mais, como é 30 gotas de manhã e 30 de noite, ainda divido por cinco. 30 dividido por cinco dá quanto? Seis em cinco, 30. Então, eu tomo seis gotas de manhã e seis gotas de noite. Consegui eu responder sucintamente? Conseguiu demais, conseguiu demais. É, o que você almeja, o que você sonha, né, o que você almeja para o teu futuro dentro do, dos canais? Bom, eu estou com 72 anos. Eu já não ando sonhando muito mais, não. Já sonhei. Agora, eu estou só mais tentando viver a realidade do dia. Estou tentando passar um pouco do que a gente sabe para os filhos, para os netos, para os amigos, principalmente os moçambicanos, que estão aí querendo aprender alguma coisa. Se é que eu posso ajudar a alguém e suas ordens, tá? Pode anotar meu zap, também, eu vou até falar no ar aí, para quem quiser anotar. Espera aí, deixa eu anotar. E entrar em contato. Vou colocar no chat aqui. Vai falando que eu vou colocar no chat. E anota, pode entrar em contato comigo e me adiciona aí, quem precisar de horas, eu rodo horas para você. Quem quiser se tornar membro do canal, Apiário Galinati, para cada, cada membro, para cada membro aí, que paga R$ 4,99, eu rodo cinco horas por semana para ajudar a pessoa. Esse R$ 4,99 apenas paga a energia e não vem para mim, vai para o YouTube, tudo, não é? Então, quem quiser horas, estiver precisando, quiser se tornar membro, ao se tornar membro, automaticamente, eu já rodo às cinco horas, toda semana, tá bom? E, se quiser entrar em contato comigo, é 61, é o código diário, o DDD. 61, 999, sim, 26, sim, 7,1, 11, falar com Aristeu. E, se inscrevendo nos, todos os meus canais, eu volto depois pelo estúdio e me inscrevo com todos, tá? É isso aí. Beleza? Tá bom? Lembrando também, galera, que daqui a pouco, assim que terminar o nosso podcast, o Aristeu vai fazer também uma live, e vamos, a galera toda pra lá. Eu mesmo, eu vou ficar aqui trabalhando um pouquinho, mas vou ficar assistindo. Se eu não, não interagir no momento, Aristeu, eu tenho que colocar, fazer algumas coisas aqui, colocar, colocar, todos os canais na descrição, então demora um pouquinho, porque, às vezes, eu vou procurar um por um no YouTube. Sei como é que é, sei como é que é. Eu vou demorar uns 10 minutos, 8 e meia, eu começo a live do, do Vogue Esteu, esse aqui, esse canal aqui, quer ver? Esse aqui, ó, este, ó, vou fazer live, ó, É naquele link que o, naquele link que o, o Magal deixou lá em cima, né? Ou, ou você ainda não colocou o link? Não, não coloquei ainda, não, mas eu coloco agora, quer ver? Já está agendado o link aí? Não, não, eu não sei agendar ainda, estou aprendendo, o Magal vai me ensinar. É, faz o seguinte, deixa o link, deixa o link do canal Vogue Esteu, porque a galera, pronto, você deixou, e a galera vai, vai me ensinar o seu canal e entra no ao vivo. Isso, nesse, nesse link aí, ó, do Vogue Esteu, daqui a pouquinho, estará aí em live. Beleza. Tá? Então, vamos ficar aqui com as considerações, eu, eu quero primeiro, agradecer a você, por você ter doado o seu tempo para mim, ter doado o seu tempo para o meu canal, cara, eu estou feliz demais em conhecer o seu canal, e eu tenho certeza que todos que ficaram até agora também estão felizes com a sua história, a sua experiência de vida, a sua infância, como você começou a mexer com as abelhas, você falando sobre os própolis, você falando sobre as abelhas do Brasil, que não tem, não tem ferrão, né, cara, isso tudo para a gente é novo, pelo menos para mim, pelo menos para mim é novo. Então, eu quero agradecer, quero agradecer também, os picos que deram aqui, acima de 518 pessoas, eu sei que a galera fica tudo, final de semana, procurando live, também final de semana, como audiência de outros países, eles acabam saindo porque lá já está de madrugada, lá agora em Moçambique já é 2 horas, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, dia-noite, é 1 hora da manhã, então já, realmente já é madrugada, já é tarde, quero agradecer também toda essa galera de canais que acabaram entrando para nos dar apoio, agradecer a Magal, a todos os 10 canais do Aristeu, essa galera que está entrando no canal Palavra e Oração, que é do ativo, canal da Glorinha, eu não quero falar um por um, porque isso não vai ficar longo, quero agradecer a todos, vou colocar todos na descrição, para que as pessoas venham a conhecer, tá bom? Eu gostaria de falar com o Aristeu, se você quer deixar alguma mensagem motivacional para essas pessoas, que para essa meninada, como o Rafael, que o Rafael lá de Moçambique é novo, essa galera de Moçambique vive na dificuldade, a gente sabe a dificuldade deles, essa meninada que está entrando agora no mundo adulto, que está entrando agora com a gente, o que você deixa de incentivo para essa galera? Muito trabalho, honestidade, não se arrependa de ser honesto, o mundo precisa de pessoas boas, trabalhadoras e honestas, sim, sim, e não, não, é assim que deve ser a palavra do homem, o homem honesto não perde por ser honesto, por mais que tenha coisas erradas ao teu redor, por mais que tu estejas rodeado de lama, seja como a flor de uma, de uma, seja como aquela flor que dá no pântano, é a raiz dela está lá no meio da sujeira, está lá embaixo, a raizada no meio da lama, mas ela sai com uma linda flor lá na superfície, então, não interessa que mil esteja ao teu lado fazendo coisa errada, não faça não, vai para cima, vai para as cabeças, que você vai ser um vencedor, não roube, não mate, não cubice, não tire o que é do outro, não queira o mal das pessoas, só queira o bem, faça o bem, e não tente olhar a quem, faça o bem, e não espere também, ah, muito obrigado do seu próximo, porque infelizmente o ser humano é muito injusto, viu, e aqui na plataforma, sempre procure acreditar que tem gente boa, gente honesta, gente humilde, gente que quer o seu bem aí, tá bom, então Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus, amém, amém, ah, se você puder depois apaga esse número aí, para não ficar ele gravado na plataforma, esse aqui, não, ele não fica não, ah, o número do celular, tá, mas eu apago aqui, mas ele não fica não, porque quando fecha o, o, mas eu vou excluir aqui, quando fecha aqui a plataforma, ele já some, isso, tá bom, ele não vai para o, ele não vai para as mensagens não, entendeu, quando fecha o ao vivo, ele some, galera, obrigado, que Deus abençoe a todos, está faltando apenas 14 minutos, para poder o nosso amigo Aristeu, começar a live dele, então vamos correr, para a live dele, não vamos dar, vamos só levantar aqui, para tomar um pouco de água, ou um pouco de café, e vamos voltar para o, para a live do Aristeu, vamos dar uma força para o Aristeu, tá bom, que Deus abençoe, Aristeu, vai, vai, vai estar pelo Vogue Esteu, né, isso, Vogue Esteu Galinati, então vai estar pelo canal, Vogue Esteu Galinati, ah, o Magal está dando feliz páscoa, que Jesus abençoe sempre vocês, e sua família, obrigado meu irmão, que Deus abençoe, e mais uma vez, obrigado a Aristeu, precisando meu irmão, você tem meu contato, é só me chamar. Obrigado eu pela oportunidade, viu, muito, muito feliz por ter participado com você, eu participei de uma outra com o Magal, e eu falei mais coisas lá, quem quiser, depois vai no gravado, e olha a live do Magal, de uns tempos atrás aí, que vai ter muito mais informação, sobre própolis, sobre cera, sobre uma porção de coisas. Pois é, você, está vendo aí, você espalhou mais informações, aquilo que eu falo para a galera, quem não é visto, não é lembrado, então, você tem informações no canal do Magal, você tem informações no meu canal, e você tem informações no seu canal. Então, galera, quer conhecer mais, sobre a história das abelhas? Foque nesse homem aí, foque, esse aí é o cara, desde os 16 anos, que ele está mexendo com abelhas, deu uma pausa um tempo, como ele falou, porém, os vídeos como o, acho que é Calu, né, Calu falou, acho que é Calu, o outro canal que tinha falado, e tinha visto, ele mexendo com as abelhas, e ficou até com medo. Não, foi canal, palavras de oração, foi o da Tiro, não tinha visto lá no canal dele, ficou com medo, ficou arrepiado. Então, que Deus abençoe a todos, meu irmão, tchau, vamos, vamos, daqui a pouco, tá bom? Tá bom, até daqui um pouco, tchau. Tchau.